Entrou aqui no vídeo na busca do Codex Android sem Q, atualizado na última versão aí. Felizmente aqui eu tenho esse executor pra vocês, tá bom? Vocês podem baixar ele aqui no meu site. O executor não tem Q, tá? Então se vocês quiserem usar essa versão aqui, é só vocês entrarem no jogo e abrirem o jogo que ele não vai ter Q, tá? Caso você queira usar a versão com Q, também tem aqui no canal, tá? Vou tá deixando aqui a print, ó, na tela. Tem essa versão aí do Delta e do Codex que tem Q. E também tem essa versão aqui do Fluxus que não tem Q se você quiser usar ele, tá? Tá funcionando também na última atualização aqui. E agora eu trouxe pra vocês o Codex, tá? Pra vocês baixarem ele é muito simples. Vocês vão entrar lá no meu site, vão clicar no link de download. Vocês vão cair nessa página de download. Eu vou tá ensinando vocês, fica tranquilo. Bom, vocês podem clicar no link e vão cair aqui nesse Tese da Vida, mano. É muito simples e rápido vocês passarem do link. Vocês vão descer ali embaixo tudo até aparecer isso daqui, ó. Clique na imagem para liberar o download. Vocês vão clicar no link, né, nesse anúncio aí. E vão esperar 5 segundos nesse link aqui, tá? Se vocês quiserem abrir ele, fechar e esperar em outra página, não tem problema também não, tá bom? Mas, mano, só de fazer isso daqui você vai tá me ajudando muito. E comenta muito aí no vídeo, pra eu tá trazendo mais executores 100K pra vocês. Eu vou tá tentando trazer todos os executores 100K. É só você tá baixando e colocando o seu scriptzinho. E vamos lá, tá? Vamos voltar lá no site. Voltei aqui no site. Como vocês podem ver, já liberou. Baixe aqui. Aí vocês vão abrir e vai pro outro site aqui, né? Vocês viram que, mano, não demorou 5 segundinhos? Ó, vamos clicar aqui no banner acima. Ele vai abrir essa página. Vocês contam 5 segundos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 aí. E quando ele liberar lá, vocês voltam e vai ter o botãozinho de baixo aqui. E vocês vão pro último link. Bom, vamos tá voltando aqui, ó. Tá vendo? Ele abriu esse anúncio. Vocês fecham o anúncio e voltam aqui. Se ele não liberar aqui, mano, vocês clicam novamente e esperam esse novamente aí 5 segundinhos. Bom, vamos tá voltando ali novamente. Já deve ter liberado. Pronto, liberou aqui. Vamos clicar em baixo aqui. Agora ele vai abrir o terceiro. Abriu o terceiro Tese da Vida aqui. Vamos descer até lá embaixo novamente. Abri outro aqui. Propaganda agora é do BBB. Abriu ele. Vamos tá esperando 5 segundos. E quando eu voltar lá, velho, já vai tá com o download. E, mano, é só instalar. Não precisa pegar aqui. É muito rápido e muito simples, mano. Tutorial mais rápido do mundo, velho. Vamos tá voltando lá. Vamos ver se foi. Como vocês podem ver, abriu esse anúncio aqui. Já deve ter ido. E foi. Ah, vamos clicar em baixo aqui. E pronto. Abriu aqui o Drive, mano. Abriu o Drive. Tem aqui, ó. Codex 100K APK, tá bom? Vocês baixem ele aqui. Vamos tá fazendo o download dele. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho, ó. Codex 100K download completado. Quando vocês terminarem de baixar aqui, ó. Vocês baixem novamente. 131 megas, igual qualquer outro executor aí. Esse executor aqui é feito pelo Punk Team, tá bom? Então, se você não quiser usar ele. Quiser usar um original mesmo aí. Tem no canal também. Baixou aqui o Codex, tá? Eu vou tá instalando ele. Primeiramente, eu vou tá desinstalando o Codex anterior que eu tinha. Então, vocês instalem qualquer executor ou qualquer Roblox que vocês tenham instalado. Senão, ele vai dar conflito aqui. E não vai tá instalando esse daqui, tá bom? O Codex que eu tenho é esse bem daqui, ó. Roblox. Então, vamos tá desinstalando ele aqui. Confirmar. Vamos tá abrindo aqui o outro Codex. Olha aqui. Open. Aplicativo Roblox. Vamos instalar ele aqui. E vamos tá abrindo ele. E logrando uma conta secundária, tá bom? Sempre quando você for usar scripts, as coisas do tipo, é recomendado você criar uma conta secundária, tá? Bom, vou tá entrando aqui no Blox Fruits. Vamos tá entrando nele. E eu não vou tá fazendo corte nenhum aqui nessa entrada, tá? Pra vocês verem que realmente ele não tem key, tá? Caso ele abra o negócio de key na sua tela, é só vocês esperarem um pouquinho que ele vai tá fazendo o key system dele. O próprio executor. Ó, abriu aqui, ó. Codex Android Whitelist. Aí vocês esperam. Pronto, acabou. Já acabou aqui aí. Ele pegou pra mim. Funcionando aqui, Codex Android, mano. Alguns scripts podem não funcionar nesse executor aqui, beleza? Então se vocês quiserem usar outro executor aí, como Delta, ou Fluxo sem key, ou Fluxo com key mesmo, aqui no canal tem todos esses tutoriais, tá? Então é só você pegar lá no canal. Ele deu uma travadinha. Carregou. Mintix. Vamos tá vindo aqui. Auto farm level. Olha aí. Ele vai começar a farmar o level pra mim, mano. Coisa rápida demais, véi. E é isso, tá, rapaziada? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Comenta muito aí no vídeo, velho, pra me ajudar. E é nóis. Valeu, falou. Fui.